Segundo a previsão do Programa de Observação da Terra da União Europeia, uma onda de poeira vinda do deserto do Saara deve avançar pela Europa nesta terça e quarta-feira e atingir os céus de Portugal, Espanha, França, Alemanha e Áustria. De acordo com as autoridades meteorológicas, fortes ventos levam a poeira para o continente. No território espanhol, os efeitos começaram a ser sentidos já na tarde da última segunda-feira. Conforme o Serviço Estatal de Meteorologia, o céu ficou amarelado e a qualidade do ar foi comprometida. Na capital espanhola, imagens mostram veículos estacionados nas ruas, cobertos de terra. Nesta terça-feira, o mesmo efeito foi sentido na Suíça. Na França, a nuvem de poeira atingiu o sudoeste do país e, ao longo do dia, deve avançar para outras regiões. Já em Portugal, foi registrada uma coloração diferente no céu. Mark Perrington, cientista sênior do Serviço de Monitoramento da Atmosfera Copérnicos, classificou o fenômeno como impressionante e alertou que os efeitos continuarão sendo sentidos nos próximos dias.